O grupo operacional Astros é composto por três baterias. E para que nós possamos estar habilitados a operar cada um desses equipamentos, nós passamos por um curso de operação do sistema Astros. Além disso, nós temos também os cursos de manutenção do material Astros, tanto na parte mecânica e na parte eletrônica. Nós estamos com um contrato com a Universidade Federal de Santa Maria. 11 professores doutores e mais de 30 alunos estão desenvolvendo para nós o sistema integrado de simulação. O mais importante que são os softwares, a programação e a integração de todos eles são feitos por nós, por indústria nacional, por engenheiros e técnicos do Brasil. O sistema Astros 2020 contribui para a nossa defesa no momento em que ele empresta ao Exército Brasileiro uma capacidade ímpar de poder ter equipamentos que lançam foguetes e mísseis. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.